Angel Mix. Aqui a garotada se diverte com os desenhos mais animados da TV. Tem as mini-aventuras da Turma da Mônica e do Chico Bento. Pernalonga, Zé Colmeia, Luluzinha, Piu Piu e Frajola. O Máscara, Scooby-Doo, Free Willy e ainda as estreias radicais de Arnold e Samurai X. Nesta segunda, a partir das oito e meia da manhã, Angel Mix.